É, meu povo, esse é um dos pedágios mais sargados aqui do estado de São Paulo, né? O feijão fica aqui, próximo aqui a Rincão, logo depois de Ribeirão Preto, né? E não, não tem escapada, quer ver? Bom dia, Arada aí pra vocês, bom dia, boa noite. Guatapará, tá aí, negócio de celulose também, né? Sentindo aí, né, Guatapará. Último pedágio, último retorno antes do pedágio. Tá revendo, vamos ver o eixo. 16,60 o eixo. É, um dos mais car, né? Questão de preço. Acho que lá na Dutra não tá esse preço, né? Dois eixo, vamos ver o meu é seis eixo, vamos ver quantos eu vou pagar. 99,60 passada aí, seis eixo. E tem os demais aí, no decorrer da 255, né? O feijão ficou diminuído aí, fora os outros, pra baixo lá. Acho que eu paguei uns três lá pra trás. Se você não souber pegar o frete, você paga pra trabalhar, né? Tem que saber pegar o frete. Quando você não tem rotas alternativas, né? Você tem que encarar, não tem escape. E chega no final do mês, no final do ano, faça as contas quanto você gasta, né? De pedágio. Só que esse é o MyCard, né? Agora os outros é mais barato pra frente. Né? Pertinho, acho que esse trem, acho que se eu não me engano, pertence a Rincão. Se eu não me engano. Sujeita nebrina. Trazia aqui um carvão mineral com a cerâmica. Ela fica... É aqui na esquerda, se eu não me engano, né? Tá aqui. Na esquerda, nossa. Passava meio de uns pastos aí. Enquanto nós saímos de lá, nós escapávamos do pedágio, né? Passava por baixo, aqui no estado de chão. Passava embaixo, devemos passar em cima aqui agora. Mas só que caminhão do... É... Do tento alto não passa. Ele pega no viadutinho que tá embaixo aí. Se eu não me engano, vamos ver. Deve passar perto desse negócio de areia aí, tá vendo? Tem que abrir uns porteiros. De... Não escapava de pagar. Acho que passava embaixo, aqui. Alguma coisa embaixo, aqui. Rincão 16. Me lembrei certinho a altura que tem no viadutinho. Passava embaixo da pista, aqui. Também se eu vejo a cabeceira do viaduto. Não me recordo direito. Faz tempo, né? Tinha um saídinho de estradinho por baixo. Rio Mogi Iguaçu. Tá bem secão, rio. Bem secão, rio. Aqui, ó. É Guatapará e rincão, né? Isso quer dizer que o pedágio não tá no rincão. Tá próximo, mas tá no Guatapará. Né? Tá próximo, mas tá no Guatapará. Vai ter uma obra. Será que nós vamos ter que parar? Cabemos de passar por Guatapará. Pai, o Taquarau. É, Taquarau não é descarregado também. O Taquarau pertence aí a rincão, né? Eles vão dar uma mexida aí, não sei que jeito. Se essa são carros interditados. Né? Tá interditado o acesso a São Carlos. Essa, né? Acho que lá na frente tem uma outra estradinha. Você pega Taquarau e coisa e tal e vai. Acesso São Carlos interditado. Esse aqui, né? Eu acho que lá na frente tem um outro. Um outro acesso. Postinho aí também. Tá interditado o acesso do postinho. Se quiser entrar no postinho, você tem que ir lá por cima do Taquarau, virar e vir aí. Por causa dessa interdição aí. Tô mexendo no viarduto aí. Tô mexendo no viarduto aí. Tô mexendo no viarduto aí. Né? São Carlos é o acesso. Ele que interditou demais. Se você quiser ir lá e retornar. Se você ir lá e retornar, você pega o acesso. Deixa eu ver. Se você for lá e retornar, você pega o acesso a São Carlos normal ali. Só na mão que não deu, né? Entenderam? Uns guinchoais, uns guindastes grandão aí, né? Rasgando o barranco aí também. Então, daqui a pouquinho, né? Vamos passar o acesso que dá... A alça de acesso que dá liga aí pro rincão. Já tamo aqui no... Na região do rincão, né? Fica aqui... Entre Ribeirão Preto e Araraquara. Domingão veio de guerra. E o pessoal mexendo na labuta aí da estrada, do viaduto. 36 km, Araraquara. Aquele viaduto lá na frente. Você retorna se você quiser ir pra São Carlos. Se quiser ir pra rincão também, né? Olha lá, ó. Rincão, bairro Taquarau e retorno. Esse Taquarau dá acesso também, né? Pra estrada que liga São Carlos. E a reta que o Noivai aqui tá... Tá com os pones. Não é só a faixa, né? Ela não jogou pela lateral. Vamos ver. Tão fazendo obras também. Trechos em obras. Jogou um desvio pra Noivai também. No acesso que vai pra rincão. Taquarau. O rincão tá na... Se eu não me engano, tá na direita. Taquarau tá na esquerda. Se eu não me engano. É... Eu acho que é isso mesmo. Taquarau é um bairro que tem que ir pra esquerda. Um povoado, eu acho. Pessoal, eu tô enlarguendo assim nas laterais aí. Jogou não é pro desvio. Viu? Jogou não é pro desvio. Caminhãozão de três lá. Na madeira. Canavieiro. Vem vendo aí, meu. Provo, ó. É... O rincão tá na direita mesmo. Taquarau tá na esquerda. Então eu não errei. É o São Carlos aí. Pra você passar São Carlos, você guarda pra trás. Você acessa. Eles vão seguir o Canavieiro lá. A Raraquara. Os maquinários aí. Vem só um PCzônio dessa aí. Pra trabalhar, fazer... Represas e coisa e tal. Já dá pra ganhar uns trocos. Dá pra abandonar a estrada, né? Você tinha que se virar PCzeiro. Não um carreteiro. Mas tudo termina com erro. É louco, meu povo. Eu tenho que brincar pra não loquear. Tá bom. O trecho vai longe em obra aí, ó. É o nome dele que tá empagando. Hospedagem que não é empaga. Que arruma aí, né? Não é mesmo? Aí eu preciso ir mais um pouco de maquinário mexendo ali. Só que a pistona é boa também. Pedagem... Essa aqui é boa, né? Pode ver cadê a trepidação. Não tem, né? As horas do maquinário desse é caro, né? Por isso que eu falei. Tá bom se a gente viesse uma PCzônio sair pra trabalhar, né? Se eu trabalhar, mexe... Cavucar. Cavoca aqui, cavoca ali, cavoca lá. Eu não sou tatu, mas o meu negócio é cavucar. Os caras dá pra dar as máquinas aqui que falam que canta essa música aí. Essa música é uma música gaúcha, puxa. Cavoca aqui, cavoca ali, cavoca lá. Cavoca, então. Ai, credo. E vamo que vamo, cortando 255 aqui. Salve e abraço pro Waldir Rodrigues aí de Araraquara, tá bom? E pra todo mundo que interage aí. Aí, ó. O rincão tá aqui. Santa Lúcia. Vai depois de Araraquara pra lá. Esse trecho tá longo em obra aí, ó. Colocaram esse viadutinho. Era novo, tá vendo? Tão duplicando aí, na verdade, né? Tão duplicando. Tão pagando. Tão duplicando aqui de Ribeirão Preto. Não sei se é de Ribeirão Preto ou de Araraquara. Vai ter uns trechos duplicando aí. Melhora o fluxo. Né? Pegando o fogo da bagaça pra lá. Onde pernoitei, dormi lá em São João do Paraíso. Acho que São João do Paraíso. Mas levantou um fumaceiro lá. Chegou a afogar aqui dentro do caminhão. Não sei da onde. Tá pegando fogo na região, né? Pelo jeito. Vai vendo que o lado preto queimou. Né? Viadutão novo lá. Vocês querem ver o viadutão lá? Vamos. Então, depois daí a gente me andando. Se der espaço, né? E põe o araraquara no final, hein? Tem maquinária, gurizada. E olha lá, encostado, lá no barracão, lá. Tem galpão. Aqui na arma, largado. Largado não. Tá encostado, lá, né? Por jeito nenhum. Tem uns... Tem uns... Certos revezão, hein, né? Tem umas equipes trabalhando. Mas é equipe encostada, né? Aqui naquela equipe que tá pra esquerda, tá encostado. Maquinária. Acho que revezão, né? O canteiro de obra deles ali. É uma mochê de fada, caminhãozada. Esse viaduto aí, não sei se já tinha. Vou se colocar agora. Não tão sabendo. Caminhãozão canavier. Pô, tô botando ainda. Não alcancei ele não, hein? Ah? Vai ver. Botou botando. Tô fazendo uma rejeitada aqui. A entrada dela lá à esquerda. Tem um desvio também. Esse viaduto tá com cara de ser... Viaduto novo, né? Tá com cara. Não sei se é, né? Pista sem encostamento. Sem acostamento. Eu acho que é uma viaduta antiga, né? Pode ver que tá cavocado o pé dele. Eu acho que ampliaram só, talvez, nas laterais dele, né? Mas pelo jeito é um viaduto que já tinha. Só deram uma ampliada na lateral. O que aparenta, né? Pra duplicar aí, né? O que tá aparecendo. Eu acho que é um nome, né? Amarrou nós o caminhão usando a subida aí. E um acesso pra São Carlos aí, ó. Capaceiras. Ô, nomim. Ô, nomim. Nome bonito. Me fiz falar. Estão querendo duplicar, gostaram da música dos PC que trabalham com as PC, eu me chamo Zé Tatu, meu negócio é Kavokan, passando aqui a entrada de Cabaceira com São Carlos, as obras estão com menos largada, né, quem canta a música do Tatu aí, acho que a música é do Tatu, né, o negócio é Kavokan, eu não sei se não é o Gaújo da Fronteira e canta, não é, a ISP 255, não vê o limite ali, aqui a região é forte em cana, né, cana, carieira, usinas, tá aí ó, Santa Luzia e a Brasiliense, é o limite aqui, tá dizendo a placa, 24 aí, KM é o araro do aquara, trechão sendo aí duplicado, né, meu povo, melhorias fazer com o nosso dinheiro, o pedágio, quando aí paga passar aqui, né, às vezes eu posso falar, o governo tá fazendo a obra aí ó, o governo é nós, é nós, eu, você, né, de A a Z que passa aqui, o nosso dinheiro que não é paga, que tá fazendo as obras e não é paga a segunda vez, né, então os dinheiros aí dos IPVA's é pras estradas, né, e daí terceirizam o serviço, cobram de novo de nós, é, nossas costas tá larga, sempre foi, né, né, paga tudo dobrado, e tem que ficar quieto, calado, se você falar, ainda é perigoso você pagar por falar, né, é ou não é, conta pra nós aí, e vamos que vamos aí, cortando vocês acompanhando um pouco das obras aí, até, é, tem uma represona aqui na esquerda, e até chegar no Araraquara, vamos pegar nos trechos de intercalar, tem um pesqueiro, show de bola ali, a ver se não enxerga o nome do pesqueiro, não sei se é pesqueiro, não sei se é o melhor empreendimento pra quem tá lá dentro, é o Clube Náutico, Araraquara, é o Clube Náutico, show de bola, hein, balança liberada, quando você é pesando, se passa lá dentro, pesa, ele não fala nada, tele madeira e telecana, né, você vai com madeira e cana, ali é o suco do pica-pau e o suco doce, né, aqui é o suco doce, fazer fazer farinha, fazer café, você vê, aqui roda, é, cana e madeira, 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 madeiro, e cana, viu, olha aqui, é o suco do pica-pau e madeira, ele dá cana, é, é, é o pau-doce, é o vapo, é, louco, podemos ali o caminhão do pau-doce, fuja, louco, vamos que vamos, e a câmera aqui é tudo monitorada aí, ó, 24 horas, só de noite que não enxerga aí, mas é tudo monitorada via câmera, tá bom? Dá trabalho, meu povo, dá trabalho o negócio aí, ó, ampliar aí os larguros dos viardutos, né, fizeram aí um, tipo, não sei se é retorno, vai ser aí, alguns acessos, acho que vai ser retorno no meio do nada, aqui é retorno, né, no meio do nada é retorno, né, pegando os trechinhos entregalados aí, esse trecho então é de rincão, sentido araraquarda sendo duplicado, né, tem acesso para uma usina aí, ó, usina das quantas, tá vendo o tamanho das usinas Santa Cruz, é, aí na beiradinha, na beiradinha, beiradinha, a aplicação vai ficar bom, né, tem vez que ela tá na esquerda, tem vez que tá pra direita, tô achando o lugar, a topografia melhor, né, menos trabalho, tá procurando pra lá, o pulo pra cá, né, tem uns tonelizão da, da alfina aí, pegou uma beiradinha aí, na beira da pista, 255, e a obra aí tá de fora a fora e rincão pra cá, né, aí fica a chuva depois de pronto, domingão tem umas partes de pareagem aí do maquinário trabalhando, outras partes não, né, Araraquara é a paisagem, hein, lá na frente, né, vou arrematar o vídeo aqui, senão o Valdir Rodrigues vai falar assim, passou lá, não gravou nem um pedacinho do nosso Araraquara, a região aqui, né, tô revendo aí o maquinário, show de bola o maquinário, né, vamos que vamos, dele que dele, vou levar até passar o, a rotatória zona ali, que vai pra Matão e, São Paulo e coisa e tal ali, que já prolongou o vídeo, fui pegando uns trechos, intercaladamente, né, não, tá muito comprido aí, não tem espaço, tá meio cheia a memória da, da câmera, né, então veio até aqui, Araraquara essas obras, um pouco pra esquerda, um pouco pra direita, o objetivo é duplicagem, duplicagem, né, duplicar aí fica bom, Vila Xavier, de Araraquara, o acesso logo aí, Valdir, acho que é Valdir Rodrigues, que é daqui de Araraquara, só um abraço pro centro do mundo aí, toda a família, da Pão, e o Mardinhas, e o Mardinhas também tá sempre interagindo aí, o meu Marbelink, enfim, todo mundo aí, né, né, vou pegar sentido Jau, 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 já, já, né, vamos pegar uma outra torfa, só tipo uma meia luz, cair pra direita, não pega primeiro, senão você vai voltar pra Matão, né, logo ali na frente, já, já, em instantes, o giro foi longo, meu povo, saí, tá duas semanas atrás de casa aí, naquela de mortar logo, que acabamos, fiquemos um tempo aí, né, mas aí nós fizemos um teste no Mulão, se o Mulão aguentava o baco ou não, né, bicho é forte, né, bicho velho é forte, perímetro urbano de Araraquara, região aqui, as proximidades, né, da parte urbana, o centro mesmo é pra parte dos prédios ali, ó, vocês pegou as beiradas aí, tá mais pra, mais pra, pra direita, tem um helicóptero que passou por cima aqui, por baixo não tem jeito, né, por baixo só minhoca, tá voando baixo, bicho velho, quase que peguei a mulher na gravada aí, arco-íris, jardim del rei, réu e jardins, acho que é do exército pelo jeito, é meio nerdão escuro, o helicóptero que passou por cima aí, tá bom? então tá bom, domingão tranquilo e carmo, né, Washington Luiz 4KM, Washington Luiz, o Luiz ou Washington? Washington Luiz. 4KM não passar por cima dela, né? Araraquara Centro, quiser pega a primeira e entra pra dentro. distinto industrial, segunda aí, escapado, ó, de novo, ó, suco do pica-pau, e o pau doce aqui, é, fazer açúcar, arco, tanor, e tar, e, quando deu certo encontrou dois, dois assim, tem um, no vídeo vai ter duas cruzadas aí, de madeira e cana, né? aqui que nós vamos passar aí o, é, está lá na frente, né? rocha luiz lá na frente, né? Passando aqui pelas beiradas Olha a motona do gorizão Fica muito na cola É perigoso Me ajuda a dar um freador Tá cada um na esquerda Já o avião fechou 37, Boa Esperança do Sul 33 Já o 74 É por aí Vamos por aí Passar bem pertinho Vamos passar aqui O cebolão Aqui tem um cebolão Que vai pra Matão, que vai pra São Paulo Que vai pra já É por cá Vou finalizar o vídeo por aqui Por perto Cebolão Fechou aqui Fechou filho Tá vindo atrás Se quiser entrar pra Araraquara Tudo vindo aí A direita Foi o único Foi o Prima Prisma Então entra pra Tender Araraquara Aqui a primeira Se quiser ir pra Matão São José do Rio Preto A segunda ali no caso Então vamos pegar a terceira Em sentido Já Tá vendo aí Vai vendo É Tá atorando Depois se não dá certo Mas tá doido Tá esparramado aí Pro nosso Brasilzão Então eu tô passando Esse nosso turuinho Isso aqui Tá bom Então vamos pegar já Um Bauru Salve e abraço Pro pessoal do Bauru Ele viu uma praca ali Já O pessoal lá Esqueci o nome da gurizada Mas salve e abraço Pro pessoal lá Do Norte Mineiro Que mora em Bauru Tá bom Deus abençoe Cada um de nós Tudo aí Então é Porque é uma terceira Saída aqui No Cebolão de Araraquara No sentido de água Tá bom Continuando Na rodovia João Paros João É Tudo abreviado ali Agora Vamos seguir aqui Com o Cain Né Vamos que vamos E a memória Já tá cheia A memória Tá cheia Eu tenho que esvaziar Sua memória Belezeira Fica com Deus Que Deus abençoe Final de semana Domingão Dia 22 Pra ser mais preciso Dia 22 Do 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 2024 Vamos Que é Vamos Que é Dele Fica Deus Estourou Limita Gravada E Fui Fui Obrigado.